Noticiário Regional com Nicolau Fernandes. O presidente do Marítimo vai a julgamento por fraude fiscal, tudo devido a um suposto esquema de pagamento a jogadores e treinadores, feito através de paraísos fiscais. Uma notícia que estava hoje em destaque no diário. O presidente do clube, Carlos Pereira, e outros quatro dirigentes vão assim responder a partir de janeiro por diversos crimes. Ainda no mundo do futebol foi notícia em todo o mundo que Cristiano Ronaldo está infectado com o novo coronavírus. O jogador foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional após teste positivo para a Covid-19. O madeirense não alinha por isso no jogo de logo com a Suécia. O treinador da Seleção Nacional lamenta a ausência de Ronaldo. Fernando Santos diz que o Internacional está sem sintomas e em isolamento. Ele entrou em isolamento ontem à noite, a partir do momento que fez o teste, como todos os jogadores, ontem depois do teste os jogadores foram para os quartos, depois de manhã, durante a noite só vemos da notícia, de manhã voltou-se a testar, voltou-se a testar o Cristiano e os outros jogadores, obviamente que o Cristiano numa primeira, logo num primeiro momento isolado dos outros, porque a partir daí teve sempre em isolamento, está no quarto, só de dizer que quer jogar, não é, comunica lá de cima, cá por baixo connosco, e portanto ele está bem, está completamente assintomático, não sente nada, não tem problemas nenhum, não sei muito bem o que é que lhe aconteceu. Na sequência do caso positivo, os restantes jogadores da Seleção realizaram novos testes ontem, todos com resultado negativo e estão agora à disposição de Fernando Santos para o jogo de logo com a Suécia. O treinador nacional esclarece também que as condições de segurança na cidade do futebol, em horas contra a Covid, são totais, pelo que a infeção deve ter sido contraída fora do espaço em que a Seleção está isolada desde segunda-feira da semana passada. Temos feito tudo aquilo que nos tem sido dito, porque para nós a saúde é algo muito, muito importante, e desde segunda-feira faz dois jeiterias, um bocadinho antes desta hora, que estamos aqui, e estamos aqui completamente confinados. Ou seja, o staff e os jogadores entraram aqui, fomos todos testados, e nunca mais entrou aqui ninguém dentro. Aqui há uma bolha, portanto, não há ninguém que venha de fora, ou que sai, ou que entra, e portanto, estamos aqui todos. No primeiro estágio não tivemos nenhum problema, desta vez infelizmente aconteceu, mas não porque não cumprimenta as regras. Aconteceu. É evidente que um jogador que testa positivo numa segunda-feira, que vem de fora, não foi aqui que o vírus o atacou, e as coisas são assim, e portanto, os jogadores têm-se preocupado sempre em manter, dentro daquilo que é claro, as regras de segurança. Quanto ao jogo, a contar para a fase de aprimamento da Liga das Nações, está agendado para logo, quando faltar um quarto para as oito em Alvalade, com relato aqui na TSF. O teste positivo de Cristiano Ronaldo é o terceiro no atual estágio da seleção, seleção que já defrontou a Espanha e a França. O primeiro caso foi o do defesa central José Fonte, que testou positivo há uma semana e deixou o estágio em Ueras. Três dias depois, o guarda-redes Antony Lopes também testava positivo, retirando-se do convívio dos convocados. Cristiano Ronaldo é um dos vários futebolistas internacionais da Juventus que podem ter desrespeitado as regras italianas de isolamento sanitário, o que levou as autoridades sanitárias daquele país a notificar a Justiça. Os internacionais deixaram Turim, no início da semana passada, para se juntarem às seleções nacionais, apesar da existência de um protocolo de isolamento que foi imposto no seguimento de dois casos de Covid-19 no campeão italiano. À data, os jogadores só podiam sair da concentração do clube para treinar e jogar e estavam proibidos de contactar outras pessoas, enquanto esperavam os resultados de um segundo teste. Cristiano Ronaldo, Betancur, Quadrado, Danilo, Dybala, Buffon e Damiral não esperaram por esses resultados e viajaram para as respectivas seleções. O Orçamento do Estado para o próximo ano transfere as despesas com os subsistemas de saúde das Forças de Segurança e dos Militares para as Regiões Autónomas. É um assunto que está a gerar polémica. O PSD Madeira considera esta medida ilegal. Foi um assunto que António Macedo Ferreira esteve em debate no Parlamento Regional. A denúncia Partigo do deputado social-democrata, depois de passar em revista à proposta de Orçamento do Estado para 2021, Carlos Rodrigues identifica o que considera ser uma ilegalidade a de transferir para o Orçamento da região autónoma a obrigação de assumir os custos dos subsistemas de saúde, das Forças de Segurança e dos Militares. Imputa aos orçamentos regionais despesa que é sua, de forma leviana e ilegal. No entanto, o que isto revela em última análise é a absoluta desconsideração que o Estado tem para com aqueles que garantem a sua segurança e defesa, mas que tiveram o azar de serem colocados nas regiões autónomas. Uma verdadeira vergonha nacional e um ultraje aos que nos protejam. O tema da proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano marcou o debate parlamentar desta manhã na Assembleia Legislativa da Madeira, no período antes da Ordem do Dia. Carlos Rodrigues, do PSD, protestou pelo tratamento que entende ser discriminatório entre a Madeira e os Açores no que diz respeito ao valor das transferências financeiras previstas para as duas regiões autónomas e faz mesmo uma comparação entre duas ilhas dos arquipélagos. De acordo com os critérios do Partido Socialista, o Porto Santo deveria receber muito mais do que o Corvo. Pois bem, o Porto Santo recebe 2,3 milhões de euros, enquanto que o Corvo recebe 1,95 milhões de euros, uma quantia quase semelhante. Na prática, um habitante do Corvo recebe 4,523 euros do Estado português, enquanto um habitante do Porto Santo recebe apenas 420 euros. Na resposta, Vítor Freitas responsabiliza o PSD e o CDS pela Lei das Finanças Regionais, que está em vigor. A discriminação e o protesto do PSD só pode ser contra vós próprios, porque quem aprovou a lei que transfere as verbas para a Madeira foi o PSD e o CDS, mas não foi o PSD e o CDS de Lisboa só, foi o PSD da Madeira, Guilherme Silva estava na Assembleia da República, e foi o PSD, o CDS da Madeira, estava lá Rui Barreto. Também a questão do aval ao empréstimo do Estado à região autónoma voltou a estar no centro do debate com Carlos Rodrigues a criticar o governo do PS de também nesta matéria discriminar a Madeira em relação aos Açores. O deputado social-democrata recusa a justificação do governo da República da região ter excedido o limite de avalos que consta do orçamento do Estado para este ano. A lei permite avalizar a Sata Açores, a lei permite avalizar a TAP, a lei permite avalizar o Novo Banco, e imagine-se, a lei permite avalizar financiamentos de países estrangeiros às colónias portuguesas. Por os vistos, a lei apenas não permite dar avalos à Madeira. Argumentos que foram rebetidos pelo deputado socialista Vítor Freitas nestes termos. Deve-se encontrar mecanismos para ultrapassar aquilo que está no orçamento do Estado de forma à Madeira ter um aval em relação às verbas ou o empréstimo que irá contrair este ano. A Madeira já teve mais de 2 mil milhões de avalos do Estado nos últimos 10 anos. A Madeira teve, em maio deste ano, um aval de 229 milhões de euros que eram o que estava no orçamento do Estado. Artigo 161. E tem lá também o aval deste ano para o hospital. Argumentos da bancada do PS para rebater as acessões do PSD. Na proposta de orçamento do Estado para 2021, o deputado social-democrata encontrou também várias situações que considera serem prejudiciais para a região, nomeadamente a ausência de quaisquer referências ao financiamento de uma linha férrea entre a Madeira e o continente. E também, Carlos Rodrigues diz que não há qualquer referência ao subsídio de mobilidade aérea entre a Madeira e o continente. Carlos Rodrigues qualificou ainda de ideia peregrina e atentado à autonomia a proposta de criação de um Conselho de Consertação das Autonomias da Madeira e dos Açores, garantindo o texto já que, neste Conselho, a região da Madeira não deve marcar presença. O Parlamento Regional rejeitou ainda, com 13 votos contra e 11 a favor, o levantamento da imunidade ao deputado do PSD Bruno Melim em causa um processo judicial motivado por uma queixa de uma dirigente do PS por eventual ato de propaganda nas redes sociais no dia das eleições. Esta eventual infração foi comunicada à Comissão Nacional de Eleições, que entendeu remeter o caso ao Ministério Público. Foram ainda apresentados dois votos de pesar, um do PS, outro do JPP, pela morte do ativista sindical Carlos Pereira. Todos os partidos se associaram aos votos de pesar pela morte do dirigente do Bloco de Esquerda. O empresário madrense Joy Berard volta a estar nas bocas do mundo. Há cerca de um ano e meio que abacalhou a vinhos de Portugal S.A., empresa de que Joy Berard é proprietário, está a fazer uma obra de transformação de uma antiga estação rodoviária de modo a torná-la em palácio, na reserva do Parque Natural da Rábida. Uma obra sem licença de construção. A notícia é revelada pelo público, que confirmou, junto do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que aquele edifício se encontra na área classificada como Proteção Complementar Tipo 2. Como tal, carece de uma licença especial para que aqueles trabalhos possam decorrer legalmente. Naquela área específica só são permitidas, e com limitações, obras quando são associadas a três áreas, agricultura, pastorícia e turismo da natureza. Na Madeira foram contabilizados mais cinco casos de Covid-19. São casos importados. Três da Venezuela, um do Reino Unido e outro do Norte de Portugal. Há a registrar ainda um caso recuperado e 12 situações em análise. O Instituto de Administração da Saúde contabilizou ao todo 290 casos aqui na Madeira. Há agora 99 infecções ativas. Em relação aos casos ativos, 92 foram identificados no aeroporto e 7 são de transmissão local. 56 pessoas cumprem isolamento num hotel, 42 estão em casa e um doente está internado no Hospital do Funchal, na unidade dedicada à Covid. Toda a informação em www.dnoticias.pt